Olá, eu sou a Sueli Cutolo, estou aqui no canal Ilá Music e quero falar com você. Você mulher que anda um pouco ansiosa, um tanto vulnerável ou quem sabe até mesmo desesperada. Olha o que o salmista diz no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Você sabia que é Deus quem ilumina a escuridão da angústia, da ansiedade, dos perigos, dando alegria para nossas vidas? Pois é, Deus é a nossa salvação, a força da nossa vida, o nosso forte refúgio. Ou seja, Deus é a nossa defesa contra as investidas dos inimigos que chegam com o desejo de destruir nossa vida. Então, minha querida, ainda que uma guerra se levante contra você, mantenha confiança no Senhor. Se lembre que Deus é a sua luz, Deus é a sua salvação. Observe que Davi coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Seu coração só tem um desejo, Deus e sua plenitude. E Ele te convida hoje a ter essa comunhão direta com o Pai. Que você entre na presença de Deus, procure elevar e purificar sua mente através da santificação, adoração e honras a Deus. Ele pede ainda, Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me pela vereda direita. Faça como Davi, e assim você estará livre das armadilhas e bem distante dos lugares onde os inimigos possam estar esperando para te atacar. Veja lá no Salmo 40. Davi revela a importância de esperar no Senhor. O profeta Isaías também fala que é privilegiado quem espera no Senhor, porque o Senhor sempre trabalha para aquele que nele espera. Então, minha querida, fortifica seu coração nas promessas do Senhor, na graça que há em Cristo Jesus. Seja persistente, pois a vinda do Senhor está próxima e logo tudo isso vai passar. Não sei o que você precisa, nem o que está almejando, mas sei que vale a pena esperar no Senhor. Tem uma frase popular que diz que quem espera sempre alcança. E sabe? O ânimo é o remédio para vencer o medo e superar as dificuldades da vida. Quando esperamos, significa que confiamos que em seu tempo Deus irá responder nossa oração. Daniel era muito amado por Deus e precisou esperar 21 dias antes de receber uma resposta a sua oração. E havia uma razão para isso. Seja fiel, faça apenas o que agrada a Deus e ore, mas ore até que tenha certeza de que Deus vai responder a sua oração e vai atender a sua necessidade. Um beijo no seu coração, deixe seu like, compartilhe para edificação de uma amiga. E se ainda não for inscrita, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa e sua família. Amém? Amém! Amém.